Música Boas pessoas, bem-vindos ao Taj NLPT, sou o DJ Tózete, amarei aqui sempre por Taj NLPT Malta Neste vídeo aqui eu vou ensinar-vos como usar uma coisinha que vocês já usaram, mas essa coisa deixou de usar Vou dar aqui um exemplo, imaginem que, sei que agora muita gente tem tablets E claro, então quase que todos os meses é para sair um tablet mais, com especificações muito melhores do que o anterior Ou então, pronto, vocês, pá, imaginem que têm um tablet que, pá, caiu ao chão, avariou e não há reparação possível Ou então, pá, o vosso sistema está muito lento e não é possível formatar E claro, e vocês veem que já há um novo à venda e têm hipótese de compra-lo Claro, o antigo ou o que está partido, vai deixar de ser útil, não é? Mas, pronto, a partir de agora, isso vai acabar E porquê Malta? Porque, pá, tive aqui uma ideia Porque tinha aqui o... Isto aqui, Malta É de um primeiro tablet Podem ver, tem aqui a coisinha de menu A câmara está ali E é, Malta Pronto, o que é que é preciso vocês fazer? Vocês tiram a parte de trás Que não vai servir para nada Porque é só Pronto, ali É só, pronto Placas muito fininhas, etc Tiram aquilo dali, Malta Transformem Isto Numa espécie de um quadro Sim Pronto Pronto, tem aqui esta parte de trás Que vocês podem ver Posta aqui E Malta E agora Opa Vocês podem estar aí Tendo a cetose está um bocadinho maluquinho da cabeça Ou então muitos de vocês compreendem isto Vocês estão aí Mas aqui faltamente Pá Tem um Um, dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou dez tablets Pá Que estão arrumados num count Nem uso E eles também já não funcionam Pá Boa ideia Bora Bora usar Pá Já estou aqui a precisar de um Decorar um bocadinho o espaço Pá Não estou em muitos quadros Pá Vamos lá usar a ideia dele Pronto E a Malta E para que a ideia seja bem feita Vocês precisem de uma imagem Vocês têm que Ver o tamanho De que vai ficar visível Pronto E depois claro Vocês vão ter que ir ao vosso computador E claro Tenham logo uma impressora à beira Vou buscar aqui uma impressora Só pegar Em Algumas Algumas folhas Pá Não vou precisar disto tudo Vou só precisar de uma É Mas vou Há que vir aqui Ao computador E escolher uma imagem Que vocês queiram Ou uma fotografia vossa Eu vou usar uma imagem de uma personagem do GTA Eu sei usar Para um episódio da série Invicta Esta mesma imagem Mas eu Mas a imagem está um bocadinho grande Eu vou recortá-la Vou editar Vou editar Selecionar Ótimo Cortar Não Ops Fechei sem querer o Paint Vou abrir Colar Guardar Podem ver que está ali selecionado Vou agora imprimir Pronto Aqui Estão os tamanhos Vou retirar o ajustar Vou pôr assim Vou pôr assim Para experimentar É claro Não se esqueçam Vocês vão ter que experimentar Várias imagens Ok Ok Pronto Vou dar agora aqui o imprimir Já está Pronto Está ali um vídeo já editadinho do GTA Que já saiu há uns dias Vamos ver como é que a imagem vai sair Pronto 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 A imagem Um bocadinho pequena É pequena demais E agora Vou virar isto ao contrário E vou experimentar uma impressão Com o tamanho Maior Vou experimentar por exemplo Este tamanho Não, também não É muito grande Então 25 por 25 20 por 25 Se calhar até já fica fixe Isto está em primeiro outra vez Se esta ficar mais ou menos fixe O conselho já está a sair Isto está a sair de uma forma Que acho que vai caber Não acho, tenho certeza que vai caber 21 por 25 Bem, isto é demasiado grande Mas pronto Mas também Está fixe Mas para agora É preciso fazer uma coisa Hahahaha Vamos agora usar Não só a tesoura Mas também Uma caneta E porquê? Vamos Marcar pelo menos Onde começa o vidro Tanto de um lado e do outro Em cima e em baixo também Como é óbvio Mas não Tem que ser Tem que ser O que é que vou fazer? É que é só mesmo para alinhar com a parte Em baixo As partes de cima e a parte de baixo Que é as partes que eu vou cortar Pronto Pronto Agora estou aqui com Com isto Ok Vou ter que arranjar uma maneira de Fazer isto Vai ter que ser assim Mais ou menos Como é que fica? Não vai ficar Ou assim por cento Mas Se não é que se dá O que interessa é que Pronto O quadro Fique fixe Aliás É isto Tablet Barra agora Quadro As minhas medidas não estão a ser lá Sempre sendo fiáveis Mas pronto Mas pronto Vem 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 Agora Claro Vou aqui remover As partes brancas São para Estar a amostra É um bocadinho mais fácil Porque é só se sentir Um bocado fácil E já estraguei tudo Fica um bocadinho igual Em cima Mas também E isso não é que é importante O que é importante? Mal Se vocês ouvem o portuário Refreram um bocado mal E se podem ter uma foto Ou o que interessa É que se veja a vossa cabeça Ok? Ou então a cabeça de um personagem Que vocês gostem Um personagem Que é do Bugs Bunny Ou da Fideca Ou de São Goku Ou daqueles Daqueles gajos Que estão naquele desenho animado Em que Pá Cogin Joga um futebol E O raio da bola Demora para aí um ano e tal A sair de uma grande área E depois demora mais de 5 ou 6 anos Para chegar a outra baliza Mas já sabem que eu gosto Mas pronto Isto já está recutadinho Podem ver Está fixe Pronto Agora É que colocar aqui Pronto Vou então Ter que abrir Esta parte de trás Abrir Devagar Porque isto está muito colado Eu não vou agora pegar na camara Se não Ainda parto isto tudo Tem que recortar um bocadinho em baixo Não dá Não dá Depois é falta de cortar também Uma parte de cima As partes do Fijar com as marcações Para o modo elas vão se notar e de imunas Como vai fazer aqui isto Ou imunifica e mágica demais Porque torta Se adota E agora Meter E agora A partir daqui Vamos ver Como é que a mágica vai ficando E está brutal De acordo? Isto é brutal Tal Eu acho que sei que posso fazer Proverte Cortar Para passar mais uma vez a tesouro Para uma partezita da imagem Não vou deixar de fazer Pois é E isto está continuando Agora vou colocar o lado de cima E pelo lado de baixo Porque aqui atrás ficou um bocado fora Mas também Isto também é importante E isto é o importante Porque o quadro Não está feito Pois é Bem, agora só escreveu aqui um sítiozinho para tocar, talvez fossem sempre usar assim aqui atrás, para o lado do camieiro. A farinha da outra vai ter que começar pelo outro lado. Agora tenho que fazer um pequeno estudo de onde é que a imagem a foto irá ficar fixa. Mas eu tenho ele para agora, ali. Assim dá para também um bocado o do man, do cable, ali atrás. Mas se calhar vou pô-la mais para aqui. Aliás, devemos experimentar. Bem, tenho aqui a coluna. Vou só puxar ali para a frente. Ops, este fechou-se. Está fixe ali. A coluna. Eu acho que pode ficar assim. Acho que a coluna pode ficar aqui. Eu acho que ela vai cair ali. Mas também não estou a ver o outro sítio para metê-la. A não ser, passo isto para ali. E a coluna. Ops, a coluna nem dá para metê-la aqui. Mas pronto. Já está feito. Mal. Se vocês tiverem alguma coisa inútil que tenham vindo. Aproveitem. Façam o mesmo que eu. Cris. Usem com a imaginação. E aí E aí